Salmo 2, o rei escolhido por Deus. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão todos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, eles o ameaçam e os assustam com seu furor. Ele diz, já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz, anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu me tornarei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro, você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem pote de barros. Agora, escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelham diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Amém. 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 E aí